Integrantes das frentes parlamentares ambientalista, de defesa dos direitos dos povos indígenas e de apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, defenderam o alinhamento da agenda ambiental da Câmara dos Deputados com a nova política para o meio ambiente proposta pelo atual governo. Nós temos aqui dentro da casa, em tramitação, vários projetos que vão no sentido contrário a essa agenda ambiental. De acordo com o coordenador da Frente Parlamentar Mista, que apoia os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, votar o pacote dos atuais projetos em tramitação na casa seria um retrocesso. É nesse sentido que nós estamos aqui fazendo essa atividade hoje, para chamar a atenção da sociedade brasileira de que no apagar das luzes, no final dessa legislatura, se tenta aprovar um conjunto de projetos que vai na contramão daquilo que o povo expressou na própria eleição. Além dos representantes das três frentes parlamentares, o encontro reuniu no Salão Nobre dirigentes de organizações não governamentais que atuam na defesa do meio ambiente. É um pacote de projetos de lei que vão na contramão daquilo que o Brasil assumiu perante a COPE, da necessidade que nós temos diante dessa emergência climática, de principalmente conter o desmatamento. São projetos de lei que favorecem o desmatamento, que enfraquecem áreas protegidas, unidades de conservação, que afetam os recursos hídricos, a água, para atender ações pontuais. A diretora de políticas públicas da ONG SOS Mata Atlântica defendeu uma agenda positiva com a retomada dos projetos que ampliam a preservação da natureza. Existe uma pauta positiva como, por exemplo, aprovar o projeto de lei do bioma marinho, que é a proteção do mar, que traz instrumentos econômicos como o mercado de carbono, que aprova, por exemplo, a PEC, o projeto de emenda à Constituição, colocando o direito ao clima dentre os direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras. A PEC da água que coloca, foi aprovada no Senado, mas ainda não na Câmara, que coloca o acesso à água limpa dentre também os direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras. Então existe uma agenda legislativa positiva para a pauta ambiental, mas não é isso que está em jogo agora.